Oi galera do quinto ano, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula do componente curricular de língua portuguesa. Que delícia poder estudar mais um pouquinho, né? Aula 17 aí da sua plataforma. Meu nome é Majoel Sloring, para quem não me conhece ainda. Vamos à nossa aula? Vamos iniciar com um texto. O dia de ventania. A onça andava louca para devorar o coelho. Mestre coelho, que era muito esperto, imaginou um plano para acabar com a perseguição. Viu que a onça se aproximava e começou o seu planinho. Pegou o facão e pôs-se a juntar cipós, apressado e ansioso. A onça achou aquilo muito estranho e perguntou. Para que tanto cipó, mestre coelho? Pois não sabe, comadre onça. Acontece que Tupã está furioso com todos os bichos da floresta e vai mandar um castigo terrível. Logo mais começa o dia da ventania final. Dia da ventania final? Espantou-se a onça. O que é isso? É que vai ventar como nunca antes ventou no mundo. Vai ventar tanto que nenhum bicho vai conseguir ficar de pé na terra. Vai tudo pelos ares. Que horror! Horrorizou-se a burra da onça. E o que é que se pode fazer? Quem não for bobo, tem de pedir para alguém amarrá-lo bem amarrado numa árvore bem grossa. Eu estou juntando esses cipós aqui e vou correndo para casa amarrar todos os meus filhinhos. A onça estava apavorada. Me ajude, amigo coelho. Não quero ser levada pela ventania. Me amarre primeiro. Desculpe, comadre onça, mas não posso. Tenho de ir correndo para casa e amarrar meus filhinhos. Não faça isso comigo, compadre coelho. Por favor, me amarre. A onça tanto insistiu que o coelho, depois de fingir que recusava, acabou concordando. Amarrou a danada da onça muito bem amarrada, com uma porção de cipós na árvore mais forte da floresta. E foi feliz para casa, deixando a burra da onça muito bem amarradinha e muito satisfeita. À espera da ventania que nunca haveria desaparecer. É um texto de Pedro Bandeira. Vamos agora compreender esse texto. O coelho elaborou um plano porque tinha um problema com a onça. Qual problema era esse, gente? Você lembra qual problema? Lembra, não? Então, volta e faça a leitura do texto, ok? Bom, o problema que ele tinha com ela era que ela queria o quê, gente? Ela era doida para devorar o coelho. Então, ela vivia rodeando o coelho para opapá-lo. Então, esse era o problema que ele enfrentava com a onça. E qual foi o plano que ele elaborou para poder fugir da onça? Segundo o coelho, quem estava furioso com os bichos e o que ia acontecer? Pois não sabe, comadre onça, acontece que Tupã está furioso com todos os bichos da floresta e vai mandar um castigo terrível. Logo mais começa o dia da ventania final. Então, quem estava furioso era Tupã. De quantos parágrafos o texto é formado? Esse texto é formado por 15 parágrafos. Mas é interessante, quando você estiver fazendo uma atividade, lendo, fazendo a leitura de um texto, você ir enumerando esses parágrafos também, mesmo que não peça nas questões, mas você vai treinando aí a quantidade de parágrafos, reforçando aí o que é parágrafo no texto, tá bom? Sempre que for ler, vai enumerando por sua conta mesmo, ok? Quinta questão. Qual é o assunto principal do texto? Do que o texto fala em especial? Que o coelho queria castigar a onça. Não era à toa, né, gente? Sexta questão. Qual o sinal de pontuação que inicia o quarto parágrafo? Para que ele serve? Eu vou voltar rapidamente lá no início. Então, nós temos aqui a primeira parte aí. Então, nós temos o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto parágrafo. Aqui está o quarto parágrafo, que começa com o quê? Com um travessão. E com o que que termina esse mesmo parágrafo? Qual é a pontuação final? É um ponto de interrogação. Vamos lá? Então, inicia com travessão. Que o que que indica o sinal travessão? Indica que vai ter uma fala, né, de alguém. E o sinal de interrogação indica uma pergunta. Toda vez que eu faço uma pergunta, eu preciso colocar no final um sinal. E qual sinal? Ponto de interrogação. O plano do coelho deu certo? Por quê? O plano deu certo? Sim, deu certo. Por quê, gente? Porque a onça implorou para ser amarrada. Ou seja, ela caiu facilmente na conversa do coelho. Então, o plano dele deu certinho. Nona questão. Dê outro título para o texto. Você vai dar um outro título para esse texto. Anote aí nas suas atividades. Questão 10. O texto conta que coelho, que o mestre coelho, era muito esperto. E que a onça era burra. Vocês concordam? Por que será, hein, gente? Então, coloque aí a resposta. Que essa resposta, ela é pessoal. Ela está perguntando diretamente para você. Você vai pensar e vai dar a sua opinião aí. Tá bom? Todas as duas respostas são pessoais. Momento gramática. Esse eu gosto muito. Leia esta frase. Mestre coelho, que era muito esperto, imaginou um plano para acabar com a perseguição. Nota-se que tem duas palavras em destaque de vermelho nesta frase. Que palavras são essas? De acordo com a gramática, essas palavras para e com são preposição. E o que seria preposição? É uma palavra invariável que liga duas palavras. Então, olha lá. Um plano para acabar. O para ligou o plano até acabar. Plano para acabar. Com a. O com ligou o acabar com a. Ok? Veja abaixo algumas preposições. Nós temos aí a ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sobre, sobre, traz. Tem muitas outras, tá? Para algumas uniões de palavras, chamamos combinação ou contração. O que seria isso? Combinação é a união de uma preposição com artigo, pronome ou advérbio, sem perda de fonema. Por exemplo, A mais o artigo O é igual ao. Percebe-se que não alterou em nada, somente uniu as duas letras. Então, A mais o artigo O forma-se a preposição ao. Nós temos aí, no entanto, uma combinação. Enquanto a contração é a união de uma preposição com artigo, pronome ou advérbio também, porém com perda de fonema. Exemplo, D mais o artigo O, eu formo Dó. Então, D mais o, teve aí o quê, gente? Uma perda de fonema, não teve? D mais o é igual a Dó, que forma uma preposição. Ler é se aventurar entre as palavras. Estamos envolvidos num mundo repleto de símbolos, imagens, códigos, textos e contextos que despertam a nossa curiosidade e imaginação. As diversidades de linguagens são indicadores fundamentais para nossas crianças, desde o momento que ingressam na escola, na educação infantil, quando a criança inicia sua vida escolar. Até o aprimoramento da leitura, da escrita e da interpretação. Aspectos que são o fio condutor para o desenvolvimento e a evolução do ser humano no seu ingresso à vida adulta. Atualmente, ouvimos falar muito sobre a necessidade de os professores despertarem o prazer pela leitura e pela escrita dos estudantes. E com isso, buscamos diversas maneiras de incentivar as crianças e jovens a perceberem a riqueza dessa habilidade. Esse texto é de Regina de Oliveira Conrado. Primeira questão. O título contém uma preposição? Identifique-a. Vamos voltar no título. Ler é se aventurar entre as palavras. Sim. Qual seria essa preposição? Entre. Tá? Preposição entre, que está presente lá no título do texto. Segunda questão. Assinale a alternativa em que a preposição preencheu corretamente a oração, a frase. Então, vamos ler para a gente compreender. Letra A, desde o momento com que ingressam na escola. Letra B, desde o momento de que ingressam na escola. E a letra C, desde o momento em que ingressam na escola. Então, nós temos na letra A a preposição com. Temos na letra B a preposição D e temos na letra C a preposição em. Que foi a que melhor preencheu essa oração. Desde o momento em que ingressam na escola. A pronúncia ficou correta. Terceira questão. Em o prazer pela leitura, o termo sublinhado é a contração de quê? Então, o termo sublinhado pela é uma preposição que se deu por uma contração. Que foi a união de uma preposição com um artigo ou com um advérbio. Então, vamos analisar as três opções de resposta. Letra A. Da preposição PER com o artigo definido A. Da preposição PER com o pronome pessoal Ela. Da preposição PER com o pronome demonstrativo A. Então, a contração se deu da preposição PER com o pronome pessoal Ela. Que formou PELA. Resposta correta, letra B. Quarta questão. Na passagem, buscamos diversas maneiras de incentivar as crianças e jovens a perceberem a riqueza dessa habilidade. O AS destacado é. AS, de AS, que está antes de crianças. AS crianças e jovens. Esse AS aí, ele é o quê? Ele é uma preposição? É um artigo definido? É um verbo? Ou é um substantivo? Não é preposição? Não é um verbo? E nem é um substantivo. Portanto, é um artigo definido. Resposta correta, letra B. Então, vamos entender um pouquinho essa questão da contração e combinação. Coloquei alguns exemplos. Contração é quando a preposição sofre alteração. Preposição mais artigos. Por exemplo, o D mais o O, dó. Se for para o plural, fica dó-s. Em mais A, nas. Se for no singular, na. Se for para o plural, nas. Sempre no plural, acrescenta-se o S no final. Por mais O, pelo. Por mais O, pelo. Se for para o plural, pelos. D mais uns, D mais uns, em mais umas, numas. E a combinação agora? Vamos para mais alguns exemplos. Ocorre a combinação quando a preposição se liga a outra palavra sem sofrer nenhuma redução, nenhuma alteração. A, ao, é a preposição A mais o artigo O, AUS, é a preposição A mais o artigo O, forma AUS, e AONDE, é a preposição A mais o adverbio O, que se forma AONDE. Então, percebe-se ali na combinação que não tira e nem acrescenta nenhuma letra, tá? Por isso o nome combinação. Temos um quadro aqui com várias preposições que você pode estar lendo, estudando e aprendendo. Lembrando que gramática requer muita leitura e estudo, tá? Não é para decorar, é para aprender, para memorizar, tá bom? Então, estudem bastante. Qualquer dúvida, você já sabe. Vai lá na plataforma e procure o seu professor, que ele vai estar lá disponível para atender você. Ficamos aqui com mais uma aula de língua portuguesa. Que pena, nosso tempo acabou, mas nos veremos nas aulas seguintes. E para acessar nossas atividades da plataforma SMEDGV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece aqui no cantinho. Inscreva em nosso canal do YouTube SMEDGV. Inscreva mesmo, tá? Participe. Se você perdeu aula na TV, você consegue assistir lá no YouTube. E se ficar com dúvida, assista novamente, ok? Até a próxima aula. Tchau, tchau.